ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em Coari, a adolescente morre depois de parto prematuro. A gravidez era fruto de um estupro. O suspeito do crime é o próprio pai da vítima. Em Manaus, padrasto é preso suspeito de estuprar a enteada durante quase 5 anos. O Tribunal de Justiça do Amazonas homenageia o governador Wilson Lima e o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, com a medalha Mérito da Justiça. E ao vivo, a primeira apresentação da cantata Um Sonho de Natal lota e emociona a nova Igreja Matista. Eu sou Alex Costa e a edição desta sexta-feira do Jornal em Tempo começa agora. Boa noite. Um homem suspeito de estuprar a enteada foi preso hoje pela manhã. A mãe, que é deficiente visual, tinha conhecimento desses abusos e vai ser indiciada por negligência e maus tratos. O homem é suspeito de estuprar a enteada há pelo menos 5 anos, quando começou o relacionamento com a mãe da vítima, que tem outros 3 filhos. Na delegacia, o suspeito chegou a confessar o crime, mas se arrependeu e, em seguida, negou o estupro. Você acha que a estupazia era correta com ela? Não estou, que eu não fiz nada. Como é que é? Não estou arrependido, que eu não fiz nada. Realmente era uma denúncia de maus tratos, de negligência, e a criança trouxe esses fatos de que também havia o abuso sexual crônico, uma vez que ela relata que esses fatos ocorrem há pelo menos 5 anos. A mãe da vítima, que é deficiente visual, tinha consciência dos estupros que o padrasto praticava com a filha. Segundo os familiares, outra enteada de 13 anos deficiente visual também pode ter sido abusada sexualmente pelo padrasto. Há relatos dos familiares de que essa menina também já foi abusada sexualmente por ele. Esse fato ainda está em apuração. As crianças de 2 e 11 anos e o adolescente de 17 foram resgatados na última quarta-feira pela equipe do Conselho Tutelar. Os pais estavam alcoolizados e as crianças em uma situação crítica. As crianças foram levadas para um abrigo da capital. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e maus tratos. E a mãe também vai responder por maus tratos e negligência. E olha gente, a violência sexual também chocou a população de dois municípios do interior do Amazonas. Município de Quari, região do Médio Solimões, um adolescente morreu em decorrência de um parto prematuro, aos 5 meses de uma gravidez fruto de um estupro. O suspeito do crime? O próprio pai. Segundo o relato da família, os abusos sexuais aconteciam há 3 anos, sobretudo quando ele a levava para caçar ou pescar. O parto aconteceu no último sábado e a morte da menina nesta quarta-feira. O pai dela está foragido. Bom, infelizmente casos de abuso sexual intrafamiliar causam uma extrema comoção, um extremo repúdio das pessoas, mas infelizmente ainda são comuns no sentido de que a gente vê ainda uma grande quantidade de casos de estupro de vulnerável no âmbito da família. Então, para isso que a gente prega, que denuncie, que oriente nas escolas, para que as crianças, num primeiro sinal de abuso, consigam falar e consigam se livrar dessa situação. Esse caso é semelhante ao que aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, que fica na região do Alto Rio Negro. Um homem cujo nome não foi revelado foi preso nesse mês de dezembro. Ele é suspeito de estuprar uma menina de apenas 10 anos no mês passado. Esse homem é o tio da vítima. A menina falou para a mãe como tudo aconteceu. Contou que o tio a encontrou numa parada de ônibus e a levou para a casa dele com a promessa de entregar-lhe um brinco para ela dar de presente à professora. Só que quando entrou na casa, o tio trancou as portas e cometeu o crime com ela. O homem está preso e responderá por estupro de vulnerável. Infelizmente, esse tipo de caso é cada vez mais comum aqui no estado do Amazonas, né? Mas a gente agora muda de assunto, porque a partir de 2020, o Sistema Único de Saúde, o SUS, passará a ofertar uma dose de reforço da vacina de febre amarela para crianças com 4 anos de idade. Os detalhes você vê agora com a repórter Débora Martins. Exatamente. A partir de 2020, o Sistema Único de Saúde vai ofertar o reforço da vacina contra a febre amarela para crianças com 4 anos de idade. Segundo a pasta enviada pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios, ainda informou que a campanha contará com o novo público-alvo, que são os adultos de 55 a 59 anos. Com isso, o público-alvo aumenta e pode chegar aproximadamente a 67,7 milhões de pessoas. A meta é que pelo menos 90% dos grupos prioritários, que incluem gestantes, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, idosos, entre outros, sejam atendidos. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, a data de início da campanha deverá ser definida pelos estados. Eu volto com vocês. Obrigado, Débora, pelas informações. Deputados vão à Brasília, antes do recesso, para se encontrar com lideranças do partido que está sendo formado pelo presidente Jair Bolsonaro. Patrícia de Pau. Isso mesmo. Essa solenidade aconteceu aqui no plenário Rui Araújo, uma sessão especial em homenagem à Marinha do Brasil. Mas, olha, gente, está chegando o fim de ano e, claro, que tem muitos projetos a serem votados. Mas, nessa quarta e quinta-feira, aqui na Assembleia, não conseguiram votar nesses projetos porque não tinham um número adequado de deputados na casa. Também soubemos aqui que o recesso que seria essa semana passou a ser a partir do dia 19 de dezembro, ou seja, na próxima semana. Mas, pelos bastidores aqui, ouvimos uma informação que boa parte dos deputados vão estar viajando no dia 18 e no dia também 19 de dezembro para Brasília. Vão tentar se encontrar com o presidente Bolsonaro para saber mais informações sobre o partido, o novo partido do presidente. Obrigado, Patrícia de Paula. E você vai ver a seguir. Ministro da Justiça Sérgio Moro visita Manaus e participa de inauguração do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Norte. Agora, 18 horas e 24 minutos. Nós voltamos já, já, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto